Entendeu? Muito assustador. Foi um barulho enorme. Entendeu? Ainda bem que não tinha ninguém no local. Meu Deus do céu. E vai cair mais. Está explodindo aquele paredão todinho lá em cima. É bem provável. De vir até aqui na minha roça. Estou cheio, estou tremendo. Olha a fumaça por onde foi. Está dando cada tiro.